Ter as coisas como elas são e não ter por onde sair Ter ideia do que vem, de quantos dias em vão e não poder nunca desistir Vejo tudo então Na vida eu aprendi que o tempo é sempre quem resolve tudo Música Olá pessoal Então nesse vídeo aqui eu resolvi fazer um lanche que eu fazia tempo que eu queria fazer Mas uma falta de tempo e também não acabei deixando pra outra hora Chegando aqui então eu já avistei o banner com um menu Aí partiu fazer aquele lanche Ali é a praça de alimentação Aí já tem o menu estampado na parede Eu já estou aguardando o meu lanche Que vocês vão ver a seguir Então como vocês estão vendo aí Eu pedi uma porção de batata frita Esse é o seu lanche de solteiro Menu ali Tem vários pratos ali E... Tem um arbustozinho ali Então eu pedi Uma mini coca Com pastéisinhos E uma porção de frita Esse é o lanche de solteiro A praça da minha Vai vazia né Porque é fim de mês Fui bem no finzinho do mês E agora é bora O sol Botar o solzinho ali E fazer o lanche Música Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Então depois daquele lanchinho esperto É hora de voltar Aí eu já tô saindo Da praça de alimentação E tô indo Pro trânsito de novo E esse foi O vídeo de hoje pessoal Eu vou passar ali por Um cabelereiro né Vindo que eu cortei o cabelinho Só não filmei Era um salão meio Salão bem antiguinho Eu acabei Não filmando Uma coisa que eu faço De tempos em tempos e tal né E acabei não filmando Mas então era isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever no canal E ver os vídeos anteriores Até o próximo vídeo Valeu Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Minha menina eu 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 te peço Obrigado.